Só pra gente ter um gostinho de como é o jogo Só pra vocês não ficarem na vontade Vamos ver aqui Como é que é Ó, dá pra jogar de dois jogadores Tomorrow, tomorrow Só pra gente ter um gostinho Minhas irmãs irritam demais Não liga os caçadores de monas ou não Ninguém tem o direito de atrapalhar Meus negócios desse jeito Na próxima vez Em que nos encontrarmos Elas vão ver só Terrível, terrível isso Hã? Aquela porta abriu sozinha? Ah, na academia de demônios Hein, galerinha O que é? Foi abduzida Droga Pô, já quero jogar A musiquinha Já faz um tempo Desde a última vez Em que viemos Para a escola Foi uma boa batalha Tanto contra o último alvo Ok Não tem problema Ser cuidadosa, Maia Mas às vezes A gente tem que se entregar É isso aí Você só estava desesperada Você só estava desesperada Para ver o Honi Nunca te vi tão ofensivo assim Ai, galera Que jogo Que jogo é esse? Honi-chan Sakura-chan Ih, cara Foram teleportadas para o mal Shinobu Shinobu Essa presença é muito familiar Oh my gosh Elas vão entrar no castelo da Vânia Deu ruim Deu ruim Deu ruim Só pode ser brincadeira O que aconteceu com a nossa escola? Essa reforma é extrema demais Tem uma energia escura Enorme fluindo dela Só pode ser obra de um demônio Simples, né? Óbvio 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 Como se estivesse vindo direto Para o castelo de um demônio Maia Oi Ó Liberte-se Quando os demônios espreitam nós Caçadoras de demônios Aparecemos É muito conveniente Irmãs Carmisono em ação Caraca Equipe Rocket Total Gostei, hein? Gostei que elas têm um Um lema Ok Lembro de uns cenários assim Retratados em outros tomos Da nossa família Xiii Bora, minhas filhas Vamos investigar Vambora Vamos Peraí, mano Já vamos caçar os demônios? Ok Por acaso eu estou com vontade de jogar Peraí Vou tentar de novo Ver se meu controle funciona Vai, agora vai funcionar Não vai, cara Vamos jogar com o mouse e teclado Um pouquinho Teclado só, né? Porque o mouse não funciona Só com um pouquinho Deixa eu só ver as opções aqui Deixa eu só diminuir um pouquinho A música Tem como diminuir a música? Resolução 1080 4K Ela é cheia Ah, meu monitor não é 4K, pô Tá, deixa eu só diminuir a musiquinha um pouquinho Aqui, peraí Ok, galerinha Vamos dar uma investigada aqui O F E o que acontece aqui? Eu pulo com o espaço Abaixo Olha, eu posso trocar de menine Parece ter algo escrito neste quadro Ok Shinobu é especialista em ataques de longo alcance Através do uso da sua submetralhadora anti-demônio Caraca, mano Eu queria ter uma dessas, hein Ela também pode atirar enquanto pula Para chegar a alvos fora do alcance Ah, o mouse ele joga assim, ó Legal Lembre-se de recarregar quando a munição estiver acabando É possível cancelar o recarregamento por meio de certas ações Mas lembre-se de que sua munição não recarregará Legal Ó, poderzinho Poderzinho, poderzinho, poderzinho Então Não gasto munição, galerinha É possível trocar Shinobu e Maia A qualquer momento Certifique-se de fazer isso sempre que o PV estiver baixo Que ou é Ok Maia se destaca em poderes de ataques de curto alcance Com seu origami Se for usado no tempo certo Permitirá até três ataques consecutivos Gostei, cara Ó Mas quem disse Você pode fazer isso E aí, mano Total Castlevania Castlevania com a Ifuza É, total Castlevania isso aqui Que doideira Um de seus aliados caiu em batalha? Nesse caso, pode ser muito cedo para perder as esperanças É possível rever os aliados abatidos através do uso do RCP Não há necessidade de temer o fim do jogo caso um de vocês permaneça de pé Então, tentem ficar juntos F para trocar rapidamente O que é isso aí? É uma aranha de capacete? Não Cara, eu esperei tanto para jogar esse jogo E ele, tipo, é legal Ele é legal, cara Sempre tem alguma coisa escondida, né, galerinha? Cara, muito bem feito, viu? Pixel Art muito bem feito Muito bonitinho Gente, parabéns Olha, escopiaram aquele esqueleto que joga o ossinho Não deixe de usar a sua bússola Caso se perca no castelo Ok Então, ali, a gente pode Ver, né Ela também apontará uma direção especial em certos cômodos Levando, possivelmente, a itens raros e bosses Ok Pô, a maior referência aqui é a Silvânia, né Ó, tem um boss aqui para baixo E tem item aqui para baixo, certo? Eu já peguei o item que estava aqui Vamos enfrentar o timonho Não, é Tem que ser Pixel Art 3D Eu não gosto de 3D Se for Pixel Art, eu gosto Agora 3D eu não curto É possível evitar certos ataques inimigos E projéteis ao agachar Ok Maya, por ser mais baixa A Kishinobu também pode andar agachada Não sei se tem área Se só ela pode acessar Tipo, aqui eu não consigo Mas ela pode andar Que isso Os caras copiaram aquela Os caras copiaram aquela Não, eu tenho que abaixar Eu estou tentando falar isso Copiaram aquela do Kishinobu também, né Aquela que atira fogo Deixa eu ver aqui Eu tenho alguma coisa que eu posso usar Tentar novamente Seleção de estilo Ah, não Eu não tenho nenhuma Nenhuma tela de item ou coisa do tipo Aparentemente não Oh, ela passando aqui Faluca Gatuna Cara, muito bem feito Gostei Olha as meduzinhas As meduzinhas, cara Oi, Kirito Ele dança amanhã, eu estou disposto Ele dança amanhã Ele dança amanhã, galerinha Ele dança amanhã, galerinha Será que eu posso gravar? Eles não falaram nada Eles não falaram nada Pô, cadê o bicho que estava aqui? Quem é essa, né Será que eu estou podendo gravar? É, não abre Temos que subir Cara, muito bem feitinho É, eu acho essa dinâmica De trocar de personagem Legal pra caramba Eu já tinha jogado Um Metroidvania desse estilo E é legal pra caramba Me lembrou Me lembrou aquele joguinho também Do Rolto de alguma coisa É um cavaleiro que lança mais lança Shovel Knight, não? Não lembro o nome agora Eu sei que ele é bem retrozinho Que isso Green Guardians Se eu fosse econômico Ficaria de olho As músicas são bem parecidas Com a do Castlevania Você está usando armas secundárias direito? Elas mostrarão Serão recursos poderosos Ao lidar com demônios traçoeiros Shinobu pode usar Pontos de arma Para lançar facas no ar Isso ajudará a lidar Com inimigos aéreos Maya pode usar Pontos de arma Para evocar Shikigami Ela oferece proteção Contra ataques inimigos Que tem um alto custo de pontos Ok A gente pega as As tiras lá Vamos aqui A gente vai Passar aqui Por baixo, né, cara? Que cabeleira que é o ajudante da Marvel? Ah, o Goals in Goblins. Isso, exatamente, mano. Goals in Goblins. Jogo difícil da Capcom. Tá vazia. Nossa, tem que tomar cuidado. Cara, até o bicho morrendo, ele lembra muito o sinfone. Cara, até o bicho morrendo, ele lembra muito o sinfone. Ah, mentira. Ah, mentira. Minha turno. Minha turno. Ah, isso é para você. Maia, deixe-o para mim. Me deixe-o para mim. Cade-o para mim. Deixe-o para mim. Segue isso. Muito bem. Não acolhendo isso! A arma de batalha anti-demônio! Seu turno! A arma de batalha anti-demônio! Shiluru, deixe-o para mim! A arma de batalha anti-demônio! A arma de batalha anti-demônio! Ouça a arma... Escrevam isso! Escrevi quando surgem... Os A arma de batalha anti-demônio! Aqui! Pegue isso! Eu posso fazer! Pegue isso! Você! Você está me impedindo! Pegue ele! Você acha difícil pra caramba Gozin' Goblins. É o lugar. Pegue a escada. Você tem que olhar mesmo, porque pode ter coisa. Que isso? Não! Você tem que olhar mesmo! Não! 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 É o lugar! É o local Parabéns Fizeram uma coisa legal Aqui não dá pra pegar sem pulo Tá, se eu cair ali, acontece o quê? Nada, né? Só pra eu poder pegar aqui. Cara, o joguinho da hora, viu? Será que a outra salta mais alto? Ou será? Agora você deixou uma... Ah, não, é por aqui. Não, não é por aqui, não. Será? Agora ficou uma purga atrás da minha orelha. Não. Bom, mas aí seria... Seria da hora, né? Mas não. Elas deixam sombrio, igual o Alucard. Cara, eu jurava que eles iam morrer. Poxa, Raires. Não esperava isso de vocês. Eu já ia querer morrer no meu tiro ali, cara. Não esperava isso da Raires, cara. Perdi uma boneca. Levanta aí, moça. Cara, ela ressuscitou uma assaio. Legal demais, cara. Que da hora. Ok. Deixa eu pegar o coração lá em cima. Eu vou estar lá, Maia. Não escapou! Não sei por que ela faz esse drama todo pra morrer. Morreu, morreu, moça. Não, Dott, ele morreu. 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 Não! Ah, mentira que eu... Eu apertei pra cima e ela recarregou, cara. Ao invés de pular. Que burrice. Não era pra recarregar. Agora aqui vai ser mais difícil de passar com essa daqui. Que essa daqui não atira. Boa noite, Caio. O nome do jogo? Green Guardians ou a lança? Demon Perg. Green Guardians Demon Perg. Boa noite, D-Nob. Boa noite, D-Nob. Não, boa noite, D-Nob. Foi que eu ia responder. Boa noite. Ai, eu... Ai... É foda, né? É foda, né? É foda, né? É foda. o bati a cabeça ali moço ai que medo cara bem feitinho jogo que eu gostei uma técnica poderosa de caça aos demônios pode ser lançada pelas duas irmãs quando o medidor de purificação estiver cheio embora esse disparo letal tenha um poder incrível ele esgotará o medidor de purificação o uso inteligente dessa técnica te dará a derrotar até mesmo o mais poderoso dos inimigos o medidor de purificação enche naturalmente mas trocar de personagem fará com que seja mais rápido o orgulho também ajudará a acelerar esse processo bora sacra para usar quanto esse bicho valeu a lança salve por sei dom boa noite e aí e aí e aí e aí e aí e aí a tá eu pedi não acredito que eu pedi minha técnica especial e aí o que o Pega esse Ginguardians, Demon Burger, tio Lex Não morre, será? Morreu Uau, peguei muito orgulho Eu sou um orgulho Putz, como é que pega aquilo ali? Não tem como agora, né? Green Guardian Alguém digita lá Alguém que tá aí no YouTube Green Guardian Demon Pearl Putz, cara, essa sala aqui tem algumas coisas pra pegar Mas... Depois tem que voltar, né? Que da hora Que da hora, o cara joga muito bem feito, mano De verdade Aí, valeu Algo se aproxima, Maya Prepare-se Não se preocupe Tô concentradíssima Aí, Cintana É o Batman? É o Drácula? É o Drácula Quem que é isso? Que vidão Vocês querem ver o tamanho da vida do Boris? Olha o tamanho da vida dele Ai Tá espirrando, cara Que isso? É o... É o... É o Timone Ai Tem muitas variações de ataque Ah, beleza Obrigado Passei ali sem querer, tá? Vamos fazer isso! Fire! Ah Ah, mas falaram que eu... Pô, metiu pra caramba Falou que eu ia matar o boss Que eu ia dar um dano muito alto E... Não matei I'll be right there, Maya Are you right there? O que, meu filho? Ó... Fui enganada Fui enganada, só tem canalha aqui Claro que eu ia destruir Que eu ia dar um dano super... Foi um dano alto Mas não matou, não Mentirosos Cara, o jogo foi feito com carinho, né, cara? Não dá pra negar que o jogo foi feito com carinho E... Você ainda pode lutar, né? Eu estou ok agora Uma coisa a gente... Precisa... Concordar, né? Seminn, escaped! Engra em lá A vida dele continua baixa? É isso mesmo? Eu esperava que a vida dele estivesse baixa. Olha, dá para atirar nos mocegos. Ah, é fácil o primeiro boss. Tadinho. Ah não, ele vai ter outra forma? É isso? Como é que é isso? Nossa, tem uma criança aí. Que merda é essa, cara? Hoje eu tinha que matar eles, não ele ia comer minha irmã, cara. Que loucura. Que loucura? O que é isso? É sério? Morreu, né? Fazer o quê? Se meteu comigo aí, a rainha dos origami. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela presença, viu? Salvando. A bruxinha chegou aí para ajudar a gente. Ora, ora, se não são as irmãs idiotas, já faz bastante tempo, né? Corona. O que? Estão curtindo a minha última pegadinha, é? Tive a sensação de que você era mesmo responsável por isso. Corona, você foi longe demais dessa vez. Ah, cala a boca. Repeti de ano graças a vocês. Caraca, mano. É só, tipo, tretas de colégio, entendeu? Estão sempre fazendo da minha vida um inferno. Bem, eu sinto muito. Por isso que surgi com o retorno milagroso do século. A pegadinha para acabar com todas as pegadinhas. Ao fundir a dimensão da escola com o reino demoníaco, criei meu próprio castelo. Ahn... Dá para fazer isso? Não. Vamos embora. Enfim. Espero que vocês se divirtam muito tentando descobrir os segredos do castelo. Esperarei por vocês no último andar. Ok. Ela é o Drácula da nossa história, né? E lá vai ela. Poder absoluto. Eita. Boa noite, Rodrigo. Você acha que com processador de 5 segundos de geração 8GB dá para rodar Smite? Acho que sim. Tem que tentar, Rodrigo. Tem que fazer um teste. Só testando. Legal, né, Force? Aqui tem item. Tem que testar, Rodrigo Oliveira. Faz um teste para ver se roda. É possível ir para o início de uma área que você já visitou. Continuar? Não. Temos os Fast Travels. Cerimonial. Essa coisa oscurona. Garinha. Primeiras impressões do Game Guardians, Demon Perg. Joguinho muito bom. Metroidvania. Muito rapidinho. Eu acho que ele não é tão Metroidvania assim quanto os Metroidvanias que a gente conhece. Porém, ele tem vários elementos de Metroidvania. E eu gostei pra caramba, tá? Recomendo bastante. Joguinho muito bom. Joia. E eu vou tentar jogar ele com controle na próxima. Então, a gente pode jogar ele aí numa próxima ocasião.